Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar esse moedor elétrico de sal ou pimenta do reino. E para quem se interessar, vou deixar o link de onde comprar na descrição. Ele é inox e funciona com 4 pilhas palito do tipo 3A. Para usar é bem simples, lave bem e deixe secar totalmente. Depois puxa a parte preta onde fica o motorzinho para abrir o recipiente. Escolhemos usar sal rosa do Himalaia grosso. Colocamos nesse recipiente transparente, fechamos com a parte preta e em seguida com a parte inox. Tudo encaixado, prontinho, é só usar. Ele vem com uma luz que auxilia no processo. E também possui esse parafuso de regulagem, onde é possível deixar o sal mais fino ou mais grosso. Eu gostei muito, achei ele muito prático. E lembrando, para quem se interessar, vou deixar o link na descrição de onde comprar. Obrigada por assistirem, permaneçam com Deus e tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma